Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma resenha desta máscara aqui, que é a DNA Plex, que é uma reconstrução. E aqui no canal não trago muitas resenhas de reconstrução, porque eu sou bem chatinha com reconstrução mesmo. O meu cabelo já é bem grosso, então dependendo da marca de reconstrução, meu cabelo fica duro, rígido, sabe? E acaba tendo um efeito rebote. Eu já tive até um corte químico por conta de reconstrução, então eu sempre fico com o pé atrás, assim, para testar reconstrução. Essa daqui eu já testei umas cinco vezes, demorei bastante para trazer a resenha para vocês. Inclusive ela já está aqui, gente. Eu já testei muito, muito mesmo. E hoje eu tenho certeza que ela é, assim, uma das melhores reconstruções que eu já testei no meu cabelo. Eu amo esse produto. ele, assim, calma, que eu já estou contando tudo para vocês. Mas eu tenho uma ótima notícia. Entrei em contato com a marca e eles disponibilizaram um link com desconto. Então, quem tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Antes de contar aqui para vocês toda a minha experiência, a cadena e a Plex, eu já peço que você clique muito no gostei, porque isso me ajuda demais aqui no canal. Já aproveita e se inscreve também para você não perder os próximos vídeos. E, claro, me siga lá no Instagram, arroba xoxoxojbm, para a gente ficar cada vez mais pertinho e você não perder nada. Sem enrolação, gente, eu gravei toda a aplicação para vocês. Então, confere agora todo o passo a passo. Se você encontrar o primeiro, você não pode não perder nada. Eu acho que é a forma que a vida muda quando em amor. Eu me lembro de mim com a positividade. Por isso, eu não me lembro de coisas que eu não vejo. São dias, eu não me lembro muito. Eu acho que nós devemos ter mais divertido. Eu ainda me lembro de quando nós era mais jovens. Eu vou ter a hit e ainda terminar. Tchau. 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 Voltei, amores, depois da aplicação para falar para vocês toda a minha experiência com a DNA Plex, porque eu já queria falar ali no início do vídeo, né? Eu não consigo me conter. Gente, eu tive muito, muito receio para testar essa máscara, porque eu já ouvi muitas, muitas meninas falando que ela era ótima, que ela não pesava o cabelo, que ela deixava, assim, com aspecto de hidratação, uma reconstrução que deixava com brilho e tudo mais, o cabelo soltinho. E aí, eu fiquei pensando, meu Deus, que medo de testar essa máscara, porque eu já tive efeito rebote, já tive corte químico, tudo por conta de reconstrução. E aí, eu ficava com muito receio dessa máscara me trazer esse resultado, que eu não gostasse, mas muito pelo contrário. A DNA Plex veio para mostrar que a reconstrução pode, sim, de fato, ser diferente. E ela traz esse efeito, assim, gente, de um cabelo soltinho, um cabelo com brilho, um cabelo que nem parece que foi um efeito de reconstrução. E para mim, que tem um cabelo, assim, grosso, gente, é um efeito maravilhoso. Porque quando dá aquele efeito de cabelo rígido, aquele efeito de cabelo realmente mais durinho, assim, sabe, gente? Que ele fica mais pesado, eu não gosto, eu odeio. E eu uso uma vez para nunca mais. E essa daqui eu já usei bastante. A máscara está aqui. E, assim, já quero comprar outra antes que acabe, porque é realmente muito, muito boa. A máscara, além de tudo, vem nessa embalagem, né, que é super prática. Então, vocês viram aí no vídeo da aplicação, vem com essa tampinha. Então, você nem precisa pegar um outro potinho, ou pegar a espátula, pegar com a mão, enfim. Não tem nenhum contato com o produto. Só vira, assim, direto na sua mão e já aplica no cabelo. Eu acho que é super prático e facilita bastante. Pode aplicar diretamente no banheiro. É um tratamento de impacto, gente. Contém na sua fórmula panthenol e também a biotina. A biotina, a gente sabe que auxilia muito no crescimento capilar. Auxilia também fortalecendo os fios. E o panthenol ajuda na hidratação. Então, é por isso que essa reconstrução aqui traz esse efeito do cabelo mais molinho. Um cabelo realmente como se fosse um efeito de hidratação. E olha só esse brilho, gente. Gente, sério, eu sou apaixonada. Tem um cheirinho muito gostoso. Um cheirinho, assim, docinho. Mas não é muito forte. Mesmo assim, fixa no cabelo, tá? Não é aquele cheiro forte, enjoativo. Mas é um cheirinho muito gostoso. Diz aqui, gente, que o modo de uso é apenas por 15 minutinhos. Com fonte de calor. Então, você pode colocar uma toquinha. Eu sempre coloco a toquinha pra realmente potencializar o produto. E é isso, gente. Eu tô apaixonada. Eu vou mostrar agora pra vocês o resultado no meu cabelo. Gente, olha só esse cabelo. Vocês diriam que esse é um resultado de reconstrução? Ele tá com muito brilho. Ele fica com o cabelo encorpado. Então, encorpa os fios. Mesmo assim, ele fica soltinho, ó. Ele fica macio. O sensorial é muito, muito gostoso. Eu amei. Eu tô, sério, apaixonada nesse produto. Olha isso. Como ele tá super soltinho, macio. Não tá nada rígido, sabe? Não tá nada pesado. Muito pelo contrário, ó. Super, super soltinho. Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar pra vocês é que essa máscara promete redução do frizz. E quem me acompanha sempre aqui no canal sabe que eu sempre reclamo de frizz. Gente, olha só o meu cabelo. Ele tá sem frizz nenhum. Ele tá muito, muito baixinho. Olha só isso. Realmente reduziu todo o frizz. Não tem como não se apaixonar. Então, é isso, amores. Se você gostou dessa resenha, tem vontade de testar esse produto. Aproveita que aqui na descrição tem um link com desconto. Eles deram esse link especialmente pra vocês. Eu falei que ia fazer resenha. E eles disponibilizaram esse desconto. Então, vão lá. Aproveitem, tá bom? É isso. Um enorme beijo. Fiquem com Deus. E até mais.